E lembrando que as inscrições para o Mais Médicos terminam amanhã e o prazo não vai ser prorrogado. Foi o que afirmou hoje o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde durante o programa Brasil em Pauta. Os municípios e os médicos têm ainda todo dia de hoje, todo dia de amanhã, para realizar essa adesão e concluir aqueles que iniciaram o processo, mas que não concluíram ainda. Temos inúmeros que estão nessa situação, terão até o final do dia de amanhã, até zero hora, para realizar e finalizar essa inscrição. É muito importante estar atento a esse prazo, porque nós temos um cronograma a cumprir e para que esse cronograma seja cumprido, é preciso que a gente feche esse primeiro ciclo de inscrições. Agora, nós iremos reabrir para o segundo ciclo dos municípios já no mês de agosto e também para os profissionais médicos, a partir da primeira rodada, da primeira seleção, em agosto, irá ter a reabertura para os municípios e também para os médicos.